A reunião no Conselho da ONU chegou a ser suspensa hoje depois de uma discussão entre o secretário-geral da organização e o ministro de relações exteriores de Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu nesta terça-feira para debater novamente a guerra no Oriente Médio. O encontro foi marcado por um atrito diplomático entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o ministro de relações exteriores de Israel, Eli Cohen. A discussão aconteceu após Guterres pedir um cessar-fogo imediato e afirmar que os ataques do Hamas não aconteceram por acaso. Neste momento, o ministro israelense rebateu o secretário-geral e defendeu a destruição do Hamas. Como você pode concordar com o cessar-fogo com alguém que jurou matar e destruir a sua própria existência? A resposta proporcional ao massacre de 7 de outubro é a destruição total, até o último integrante do Hamas. Não é apenas que Israel tem o direito de destruir o Hamas. É nosso dever. Para Israel, é uma questão de sobrevivência. Ele também disse que não existe disputa de território e que o dinheiro enviado para Gaza, para construção de hospitais e comércio, é utilizado para fabricar armas e construir túneis para o Hamas. Após o debate, a reunião chegou a ser suspensa, mas a repercussão continuou. Pelas redes sociais, o embaixador de Israel na ONU acusou o secretário-geral das Nações Unidas de ser compreensivo com o assassinato em massa e pediu que ele renuncie imediatamente. O Conselho de Segurança da ONU tem se reunido desde o início da guerra entre o Hamas e Israel na tentativa de aprovar resoluções sobre a guerra, mas até agora não houve sucesso. Textos do Brasil e da Rússia foram rejeitados na última semana. E hoje, Moscou rejeitou a proposta dos Estados Unidos sobre o conflito. E quem vai trazer um pouco da visão dos últimos acontecimentos em Israel é Márcio Pitliuk, escritor e palestrante especialista no Holocausto. Márcio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa justamente perguntando, passado pouco mais de 15 dias desse ataque terrorista, trágico, desesperador, para toda a comunidade internacional, em especial, óbvio, Israel e os judeus espalhados pelo mundo. Como é que é o sentimento da comunidade hoje? Entender o que se passou e a luta que tem pela frente, mais uma luta do povo judeu diante, depois de tantos anos de história. Boa noite e obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Realmente, o que se passou dia 7 de outubro foi um verdadeiro genocídio. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, entrou em Israel, assassinou 1.400 pessoas, estuprou centenas de crianças e mulheres, sequestrou mais de 200 pessoas e levou para dentro de Gaza. Isso é claramente um genocídio, isso é claramente uma atitude nazista. Não tem como negar isso. Nós estamos chocados, porque todos nós temos amigos e parentes em Israel, nós estamos sentindo a dor que eles estão sofrendo. Existem mais de 200 mil refugiados internos em Israel. A imprensa tem falado dos refugiados da faixa de Gaza, mas não forma sobre 200 mil israelenses que perderam as suas casas, que ficaram mortos, que não têm onde morar, que estão vivendo em hotéis, em casas de amigos e parentes em Israel, que foram tirados próximos da fronteira do Líbano e próximos da fronteira de Gaza, para poder se proteger. Então, está acontecendo também uma crise humanitária muito grande em Israel. A situação é muito delicada. Constantemente soam os alarmes e os foguetes escoltados pelo Hamas, e de vez em quando algum do resbolar. Então, a situação está muito delicada e muito triste para todos nós. Marcio, o presidente Joe Biden disse que foi o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto. E o premier Benjamin Netanyahu disse que o Hamas está matando crianças da mesma forma que os nazistas faziam. Você que conhece uma grande quantidade de pessoas da comunidade judaica, pode afirmar para a gente que muitos sobreviventes estão revivendo o trauma que aconteceu lá do passado? Corretamente. Os sobreviventes estão revivendo o que viram. Tem sobreviventes sequestrados. Sobreviventes do Holocausto foram assassinados pelo Hamas. O que o Hamas fez exatamente como os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Eles entravam numa cidade e assassinavam homens, mulheres e crianças com requintes de crueldade. O Hamas fez ainda pior. O Hamas decapitou bebês, torturou pessoas. As tantas imagens que a gente não está divulgando são horripilantes, como uma mulher que estava grávida, ela foi morta com um tiro, sua barriga foi rasgada, o bebê foi tirado da sua barriga, o decapitado. Não considerar o Hamas um grupo terrorista é uma canalice muito grande, é uma falta de vergonha e que nos surpreende é tanta gente saindo das ruas para defender isso em nome da causa palestina. Os palestinos também são vítimas do Hamas. Os palestinos vivem numa ditadura em Gaza, controlados pelo Hamas. Todo o dinheiro que foi mandado para lá, em vez de ser usado para desenvolver Gaza, foi usado para atos terroristas. Isso as pessoas não sabem ou não querem saber. Ficam acusando Israel que controlou a Gaza. A Gaza está nas mãos do Hamas desde 2007. Márcio, pegando esse ponto, que é justamente o controle de Gaza, a grande preocupação militar de Israel é justamente quando vai haver essa entrada em Israel para a retirada total do Hamas. A saída do Hamas, obviamente, é essencial para uma possível paz. Retirar do Hamas é possível acreditar? Você acredita que a gente possa encontrar uma paz entre israelenses e palestinos? Olha, eu acho muito difícil, porque o grande problema de tudo isso são esses movimentos islâmicos radicais que não aceitam a existência de Israel. A gente já teve Al-Qaeda, possivelmo o ISIS, temos a Jihad Islâmica, o Hamas, tem o Hezbollah no Líbano, no Norte de Israel. O Durã patrocinando esses movimentos. O Durã também querendo apagar Israel do mapa. Eu acho que Israel vai destruir o Hamas. É um custo muito caro de vidas de israelenses, de palestinos e de sequestrados. Mas, infelizmente, se o mundo não se unir, vai acabar com o estrelito islâmico. Vão surgir outros grupos, como já surgiram, e essa guerra eterna continua. Israel está lutando pela solidariedade do mundo livre. Israel não está lutando só contra o Hamas. As pessoas não entenderam isso. Esses movimentos radicais querem dominar o Ocidente. Querem destruir a civilização judaica cristã. É isso que eles querem. A mesma tática dos nazistas. Os nazistas começaram pelos fudeus e pelos ciganos. Depois iam para os eslavos. Iam para outros povos. Até que os italianos sobrassem na face da terra. O que esses movimentos radicais e crâmicos querem é que apenas existam islâmicos no mundo. O perigo é muito grande. Muito felizmente, o antissemitismo deixa as pessoas cegas para enxergarem isso. Márcio, eu agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. Até mais. Muito obrigado.